Galerinha do Youtube, oi galerinha do Youtube, eu vou gravar um vídeo, dessa vez eu vou falar o significado de você sonhar com alguém tentando te aprofundar, tentando matar você pelas costas, entendeu galerinha? Eu vou mostrar pra você o significado que pode sim deixar você confortavelmente assustado, mas não se preocupe que eu vou dizer o significado por trás deste tipo de sonho, entendeu? Eu vou falar agora o significado, o que significa sonhar com pessoas tentando te pegar pelas costas, pode ser te pegar pelas costas, esse tipo de sonho pode sim ter significado muito grande, ele pode sim ter um significado muito diferente dos atuais sonhos, né galerinha? Eu já fiz muitos vídeos falando dos significados dos sonhos, mas não é à toa que este tipo de sonho pode significar algo assim, algo pior, né? Ele não significa algo pior, galerinha, agora sonhar com pessoas tentando te pegar, significa sonhar com pessoas tentando te pegar, sonhar com perseguição significa que você não pode se limitar, se bloquear, se comedir, acredite no seu potencial Para que você possa alcançar seus objetivos e consequentemente ser feliz, qualquer situação de perseguição e sonho é aviso de que você não deve se reprimir, assim não há possibilidade de ser feliz, entendeu galerinha? Não há possibilidade de ser triste, né? Porque esta situação pode ser gravemente muito afetada, pode afetar muito a vida da pessoa, a vida das pessoas, né? Pode afetar muito, entendeu galerinha? E agora galerinha, sonhar galerinha, sonhar com o significado de sonhar com pessoas tentando te pegar pelas costas galerinha, tentando te pegar pelas costas galerinha Talvez, galera, este tipo de sonho pode ser limitavelmente, vai aprofundado os seus problemas, pode ser, possa ser que o significado é mais atual, mas o significado galerinha Pode ter certos modos gravíssimos que você pode sentir na sua vida e você também poderá ter consequências graves, que poderá ser inúmeras vezes afetadas pelos seus problemas graves da sua família E pode ter consequências galerinha, e inúmeras consequências galerinha, muito graves pelo acômodo virtual de seu problema galerinha Mais gravemente afetado pelos seus antepassados curais ou antepassados galerinha, muito modernos e assim possivelmente, entendeu galerinha? Então este galerinha é o significado galerinha, de sonhar com pessoas tentando te pegar pelas costas galerinha Ou talvez galerinha, este tipo de sonho galerinha, de pessoas tentando te pegar pelas costas, pode ter outro significado galerinha Muito mais grande galerinha, que eu não vou conseguir falar pra vocês neste vídeo galerinha Eu não vou conseguir dizer o significado deste sonho neste vídeo, eu não vou conseguir falar galerinha Todo significado completo galerinha, é claro que eu não vou conseguir falar galerinha Eu não vou conseguir dizer, entendeu galerinha? Então o vídeo galerinha, o vídeo fica por aqui, se você gostou galerinha, que quer mais vídeos como esse Não deixe de comentar galerinha, nos comentários, e fazer um comentário galerinha, dizendo Kawan volte, por favor garoto, volte a gravar vídeos de significados galerinha Se você comentar, eu pelo menos vou saber que você gostou da série galerinha, de significados dos sonhos galerinha Se você gostou, não se esqueça de deixar o joinha deste vídeo galerinha, não se esqueça de deixar o like E compartilhar este vídeo para geral galerinha, nas suas redes sociais, compartilhe ele galerinha O quanto antes galerinha, beleza galera, espero que você tenha gostado galerinha E se você gostou, já sabe né, se gostou deixa o like, se não gostou deixa o seu dislike Agora fique com Deus galerinha, e este vídeo galerinha, é o vídeo, este nunca mais gravarei mais nenhum vídeo De significado dos sonhos galerinha, e que isso fique bem claro para todos vocês galerinha E até nunca galerinha, e se não gostou deixa o dislike galerinha, eu espero que vocês façam uma sugestão galerinha Sobre vídeos novos, façam uma sugestão galerinha, perguntando sobre vídeos novos, fazendo Façam uma sugestão galerinha, mais claro galerinha, e façam uma sugestão galerinha Pedindo para eu gravar galerinha, para eu não gravar mais vídeos de significado galerinha Façam uma sugestão sobre vídeos novos do meu canal galerinha Se espere tá, espero que todos vocês tenham gostado, se gostou, e se eu te ajudei Não esqueça de deixar, não esqueça do seu joinha galerinha Mas é galerinha, mas antes de eu encerrar esse vídeo galerinha Eu vou falar galerinha, o significado de você sonhar galerinha Com pessoas galerinha, eu vou falar outro significado galerinha De sonhar com perseguição galerinha, pode ter muito significado galerinha Por trás deste tipo de sonho tá, sonhar com perseguição Com perseguição galerinha, é um perseguição significado, significado mais grande Mais atual, pronto galerinha, pesquisa isso que já aparece Entendeu galerinha, pesquisa que já aparece Significa que sonhar com perseguição galerinha, pode significar Significa que você é uma pessoa insegura e não acredita na sua capacidade de agir Pois sempre tem medo de falhar, mas a vida cobra a sua presença nos seus Nos seus próprios projetos galerinha E você é inseguro e desperdiça as oportunidades que surgem Deixando para trás os seus objetivos galerinha, entendeu Então este galerinha foi o significado galerinha de sonhar com perseguição galerinha E possa ser que perseguição galerinha Eu já falei o último significado deste sonho galerinha, entendeu Então se você entendeu galerinha, até aqui se você tiver entendido Não esqueça antes galerinha, se você tiver gostado Se você tiver gostado mesmo desse conteúdo Não deixe de compartilhar galerinha, beleza Para todas as suas redes sociais Assim fique todos com Deus Até nunca e tchau galerinha Fui